para mim é uma satisfação pessoal aqui com vocês hoje, então agradeço em nome da Cisco, em nome do presidente da Cisco, da qual me reporta, o senhor Laércio Albuquerque, é uma grande honra e satisfação que nós temos em tê-los como parceiros. Eu em particular, se vocês me permitirem compartilhar um pouquinho da minha vida, eu sou um filho de escola pública, sou filho de uma educadora, minha mãe a vida inteira dedicou a vida dela ao magistério, à educação, sendo uma docente, era professora e depois diretora de escolas públicas municipais de São Paulo, do município de São Paulo, se aposentou, hoje é aposentada pelo município de São Paulo como docente, apaixonada pela educação, tanto com vocês, professores, aqueles que nos estão assistindo aqui, docentes, também são, e a gente sabe o quanto vocês dedicam a vida por uma paixão maior, que é transformar a vida das pessoas. E dentro de casa, eu nasci no bairro de Jaçanã, cresci, nasci criado no bairro de Jaçanã, de São Paulo, a famosa música, gravada por O Demônio da Garoa, e ali nasci, era um conjunto habitacional, ali fui criado e fui educado, e fui educado também de transcola pública. E eu não tenho a menor dúvida, e a minha satisfação pessoal de estar aqui com vocês é porque eu sou o filho da Paula Souza. Eu sou um filho da Paula Souza, eu sou um diretor de empresa, sou diretor da maior empresa de telecomunicações do mundo, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, por conta da Paula Souza. E eu não estou fazendo aqui nada de, a Pumult está contando história, né? Não, eu não estou, eu não estou contando, eu não sei nem se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, acho que eu não vou conseguir compartilhar. Não, não vou conseguir compartilhar apenas. Mas eu tenho aqui, ó, eu guardei para todos verem, está aqui, não sei se vocês conseguem todos enxergar. Olá, esse é meu histórico escolar, da Paula Souza. Eu fiz industrial, estudei no industrial. Isso eu nem se chamo de industrial ainda, mas é a ETE, professor Horácio da Augusta Cerveira. Me formei em técnico eletrônico em 1997, quem assina esse documento é o nosso saudoso Cacá, que era o professor, o diretor da escola Carlos Alberto Luca Tranchetti. Ingressei na Paula Souza em 93. Graças a Paula Souza eu consegui meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, na Falida Olivetti, para quem não sabe onde Olivetti era, ela ficava ali onde hoje é o atual Shopping Internacional de Guarulhos, na frente era antigamente a Philips. Comecei ali como técnico eletrônico, estagiário em técnico eletrônico, em 1995. E só consegui isso porque eu tinha a base estrutural e educação da Paula Souza. A Paula Souza, para mim, foi o pontapé da minha carreira e me ajudou demais a construir minha vida e minha carreira como profissional nessa área. Tenho um respeito, um carinho estrondoso. que só tivesse o Networking Academy naquela época, mas a gente começou a falar de internet em 1995, para quem se recorda. Então, eu queria deixar aqui meu depoimento pessoal, do meu respeito e da minha admiração por todos vocês, educadores, profissionais da área de educação, em especial da Paula Souza. É uma satisfação enorme e eu sou um filho da Paula Souza com muito orgulho. Com muito orgulho. Quero ressaltar alguns pontos também em relação a essa instituição. São 10 anos de parceria entre a Paula Souza e a Cisco, através do programa Networking Academy. Hoje nós temos 138 academias na Paula Souza, entre E-TEX e FAPEX. São mais de 32 mil estudantes formados por vocês, por essa instituição. Hoje, a CPS, Centro Paula Souza, é a maior parceria do Networking Academy que nós temos no Brasil. em quantidade de estudantes em curso e formando profissionais. Um ponto importante, e daqui a pouquinho já passa a minha palavra ao professor Duarte, é que a educação é o caminho para tudo. Eu sou exemplo disso. E você fala assim, Moutinho, você teve sorte. Então, minha mãe teve sorte duas vezes, porque eu sou gêmeo. Meu irmão fez a mesma coisa. Meu irmão gêmeo estudou junto comigo na Paula Souza. E meu irmão hoje é meu par, diretor de governo da IBM. Numa outra gigante de tecnologia. Então, caiu o raio duas vezes no mesmo lugar. Mas a visão, claro que a gente tem que ter um pouco de sorte na vida, tem que estar no lugar certo, na hora certa. Mas a educação é fundamental. E o que a Paula Souza faz com o Networking Academy, ele não é só uma questão de geração, de aprendizado e de educação, mas sim de empregabilidade. Hoje nós temos uma lacuna muito grande, muito forte no mercado, de especialistas e engenheiros formados, especializados nesse tipo de solução. Nós aqui na Fisco, nossa rede de canais, de parceiros, temos hoje uma defasagem em profissionais com base de conhecimento que nós precisamos no dia a dia. Um dos grandes pontos a serem reforçados, e a gente tem enxergado isso a todo lado. Vocês têm visto o noticiário e as notícias em relação à parte de perda de dados, roubo de dados, hacker, invasões. Tivemos a infelicidade do nosso maior corte desse país ter os dados sequestrados e perdidos. Por sorte, o Serpo tinha lá um backup de algum tempo atrás e resgatou algumas coisas. Mas o tema de cibersegurança é extremamente importante e uma necessidade vital. Então, parte do programa que nós estamos desenvolvendo, inclusive com a Bola Souza agora, através do Network Academy, é essa especialização, a criação de pessoas e profissionais que conheçam de cibersegurança nesse país. Nós não somos prepotentes de achar que a Cisco tem tudo, muito pelo contrário. e é importante ter a academia, como vocês aí, fazendo esse trabalho de disseminação de informações e aprendizagem. Então, aos instrutores que estão aqui, meu, muito obrigado. Aos professores aqui, panelistas comigo nesse dia, nessa hora aqui, meu, muito obrigado. É uma satisfação tremenda, de fato, ter vocês aqui conosco. E a chance de a Cisco estar com vocês com esse programa. É, sim, uma das nossas prioridades do país. É, sim, uma das nossas prioridades do ponto de vista global, esse tipo de problema. Mais uma vez, meu desejo de sucesso a todos vocês. O nosso reforço que a Cisco está 100% de portas abertas a Paula Souza, aos seus instrutores, aos seus educandos, para que possamos, se assim for o desejo maior, cruzar a vida na frente para bons projetos e bons negócios. Sucesso a todos vocês e muito obrigado. Bacana, parabéns. Muito emocionante o seu depoimento, Ricardo Mutti. É muito bom a gente ouvir de gente bem-sucedida no mercado, ter esse reconhecimento com a nossa instituição, que prepara os alunos, né? Jovens, maduros, né? Para o mercado de trabalho. Para os demais participantes, meu, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que está sendo gravado. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou Antônio Celso Duarte, sou professor da FATEC São Paulo há 41 anos e estou também lotado junto ao gabinete da superintendência do Centro Paula Souza, de quem vem um comunicado bacana para vocês aí, da professora Emelena Bianco, a quem eu me reporto no gabinete, dando as boas-vindas a todos vocês. Então, eu falo aqui em nome do Centro Paula Souza e agradecendo aqui todo o empenho da equipe da Cisco, que tem trabalhado com a gente de maneira celere e muito responsável e profissionalmente para a gente fazer as construções cada vez mais robustas e direcionadas para os nossos alunos chegarem ao mercado de trabalho para atingir a empregabilidade. Eu estou colocando aqui no chat, nesse momento, um link para vocês verem, que é um sítio, um site, minhachance.sp.gov.br e por uma razão específica, a Cisco tem assinado com o Centro Paula Souza, isso já é formalizado, um acordo de parceria com o Centro Paula Souza e também um acordo de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, que tem o Centro Paula Souza como gestor e eu coordeno esse programa Minha Chance pelo lado do Centro Paula Souza, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Patrícia Ellen, tem o Daniel Barros, que é o subsecretário de Educação, e o Pedro Brasileiro, que é o coordenador do programa Minha Chance, que tem por objetivo capacitar e qualificar alunos e pessoas da comunidade para chegarem à empregabilidade. Nós estamos falando de geração de emprego ou de renda. Renda é quando se trata de startups. A gente sabe que muitas startups também entram pelo capítulo da segurança para os seus desenvolvimentos. O programa Minha Chance, ele tem um chamamento público que as empresas privadas se comprometem, é o caso aqui da Cisco. A gente constrói a quatro mãos as trilhas formativas contando com o suporte e o apoio sempre presente e muito forte da SESU e da CETEC, que eu vejo agora aqui o professor Fernando de Giane, que representa o eixo de informação e comunicação pela CETEC. E algumas informações aqui relevantes do programa Minha Chance, a gente já tem cursos que já estão em andamento, já temos uma turma para ser formada agora dia 27 de fevereiro, com o ingresso de 1.300 alunos em CyberOps, para gerar a qualificação profissional de alunos. Lembrando que o programa Minha Chance também é aberto à comunidade, não somente para os alunos do Centro Paula Souza, mas prioritariamente os alunos de FATECs e ETEX. E nesse curso CyberOps, tem alunos de FATECs e ETEX que estão cursando e que ao término vão ter a oportunidade de ter um voucher, que é uma contribuição da Cisco, para eles realizarem um exame e obterem um certificado de proficiência, que é o que muitas vezes abre as portas para que as empresas tenham o reconhecimento de quem se esforçou a mais do que somente estudar, mas demonstrando que tem esse conhecimento e a capacitação profissional. O que eu tenho aqui para falar para a Gabriela, que já tem sempre atendido a gente nas reuniões, e o Ricardo Mutti, que nós estamos muito felizes com esta parceria com a Cisco, e acredite, vocês são um dos parceiros preferenciais nossos. Estou sendo bem sincero, porque toda a equipe do Tiago, Lohane, Samuel, eles têm trabalhado de uma maneira muito firme com a gente, trazendo contribuições efetivas, ajudando a gente de maneira forte mesmo, são parceiros de verdade. Então, eu trago aqui a minha saudação em nome do Centro, Paula Souza, convidando todos os professores, coordenadores e diretores aqui presentes nesta nossa reunião, que agora já atinge a quantidade de 110 atendidos, que acessem aí esse site aqui do minhachance.sp.gov.br. O que a gente está fazendo? Nós estamos capacitando professores naquele conceito de train to trainer. Nós estamos treinando os treinadores, nós estamos preparando professores para gerar conhecimentos através dos cursos de formação extracurricular e que complementam os conhecimentos todos dos alunos de FATECs e EPECs, para que mais rapidamente eles adentrem no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso grande objetivo e também direcionando as melhores práticas, porque esse curso, e com uma ajuda muito grande aqui da Cisco, esse curso de CyberOps está servindo de modelo para muitos outros, porque o programa Minha Chance é muito novo. Ele está começando agora, então nós já capacitamos SAP, TOTUS e agora em CyberOps da Cisco. E o modelo que a gente está colocando aqui é o Acer Replicado, porque é um modelo de êxito. Nós estamos com um curso de 80 horas de hard skill e mais 8 horas de soft skill, que é muito importante para esses alunos obterem o conhecimento para as competências socioemocionais para melhor aderirem, para ter melhor adesão no mundo corporativo, que é para onde eles vão, seja dentro da própria Cisco, nos parceiros da Cisco e também nos clientes da Cisco. E aí, ao término desse curso, existe um projeto integrador, que é onde o aluno, suportado pelos professores, que são professores, mentores e tutores, e também tem coordenadores, onde o coordenador desse curso do CyberOps é o professor Márcio e o professor João Carlos, que está aqui com a gente agora. Eles coordenam um grupo de 27 turmas de 48 alunos com 13 professores, onde a gente tem sete professores da instituição e seis professores de fora da instituição do Centro Paula Souza. Vamos capacitar mais professores para que a gente não tenha que pedir também externamente o apoio. Vamos ter mais professores aqui qualificados, capacitados e certificados, porque nós vamos... comentar aqui no CyberOps, tá? Esse CyberOps vai ter uma reedição, nós vamos evoluir para o Network Security, que daqui a pouquinho alguém vai comentar a evolução do CCNA, né? E a Gabriela até sorriu aí. Eu já estou fazendo spoiler, tá bom, Gabriela? Fica brava comigo, não. Mas tem muitas coisas boas vindo a caminho aí, junto com a Cisco. Meu agradecimento a Cisco, mas meu agradecimento sincero a todos vocês que estão participando aqui, professores, coordenadores e diretores com interesse em trazer mais conhecimento para a nossa comunidade que possa ser levado aos nossos alunos, tá? Para que eles obtenham emprego. Eles são a razão da nossa existência aqui. É a gente produzir, né? Gerar o conhecimento e que eles possam apropriar-se desse conhecimento para obter emprego. Minha saudação, eu desejo uma excelente reunião a todos. Eu também vou escrever o meu e-mail aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo ou com o professor João Carlos, porque ele também vai colocar o e-mail dele aí, tá? Desculpa. E uma coisa importante até que o Ricardo Mutti falou, né? Nós somos o maior ASC do Brasil, tá? Isso nos enche de orgulho, né? O que antes era fracionado, hoje está centralizado. Quem coordena essa estrutura dos ITQs, que o professor João Carlos já vai explicar, é o professor João Carlos. Mas a gente também quer nos polos que os senhores diretores enviem um e-mail formalizando que terá um coordenador na sua unidade e a gente pode redistribuir esses polos para a geração dos cursos, tá? Então, obviamente que isso de uma maneira coordenada, né? Isso é importante. E uma última informação. Os professores que serão os colaboradores e serão os colaboradores do programa Minha Chance receberão uma remuneração separada do seu alerite. O que eu estou dizendo com isso que não estamos pedindo aqui somente o voluntariado. Ou seja, os professores que estiverem engajados serão remunerados com a receita do governo do Estado de São Paulo para a educação, tá? A gente tem uma dotação orçamentária que é repassada para a FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, que fecha um contrato com o professor e os coordenadores para a condução do programa Minha Chance de formação e qualificação profissional. Por que a gente teve que fazer isso? Por três razões fundamentais. Primeira, se o professor já tem uma carga de 200 horas na sua carga horária, em tese ele não poderia trabalhar dentro do Centro Paula Souza. Então, desta maneira, pode. Segunda situação, mesmo que o professor tenha uma carga disponível, os cursos têm durações que variam de 60 a 200 horas modularmente. Então, a gente não quer travar só por conta de 60 horas uma grade horária do professor. E a terceira razão é que tudo isso segue o princípio da segurança jurídica. É legalista, segundo o Tribunal de Contas, Ministério Público, as procuradorias. Então, não há nada de errado. Está tudo dentro da normalidade da segurança jurídica. E, desta forma, a gente quer a adesão de mais professores qualificados e certificados nas tecnologias que a Cisco disponibiliza para a gente fazer a replicação para os cursos do programa Minha Chance, que, por obviedade, que o professor que aprendeu tem uma tendência a levar isso para dentro das suas disciplinas e estender também para os seus alunos regulares. A minha saudação a todos presentes, desejando uma excelente reunião. Duarte, muito obrigada. Vocês me escutam? Aqui quem fala é o Rani. Estão me ouvindo? Sim, Rani. Sim, Rani. Sim, escutamos. Não tivemos, mas te escutamos. A gente conseguiu entrar pelo telefone. Sim, olha, pessoal, a gente teve alguns probleminhas aqui, algumas dificuldades, mas somos brasileiros, somos Cisco, não desistimos nunca. Estamos aqui agora para conseguir levar a nossa apresentação à frente, tá bom? Então, queria apresentar um pouquinho da agenda, mas antes de agradecer o pessoal que segurou as pontas aí para a gente e que fizeram uma entrada absolutamente excelente, né? Lute, parabéns para a sua história, muito legal realmente ver esses casos dentro da Cisco e poder apresentar isso para os professores e para os nossos alunos. Bom, um pouquinho da agenda agora, a gente vai falar do estado atual da cooperação. O Gabriel vai estar compartilhando para a gente, que é o nosso gerente, o nosso líder, aqui no Meshwake Academy, no Brasil. Para quem não me conhece, o Tolo Rani, ele também vai apresentar o time, então eu vou deixar isso com ele. Logo após, a gente vai estar apresentando o programa para vocês, o programa sobre a educação também, né? O Duarte já deu aí uma prova sobre minha chance, e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Teremos o professor João e o professor Longato compartilhando a experiência na Tchacat. Essas desculpas, as Gaby, creio que tem uma carta que está estampando a apresentação para mim. Pronto. Oferta pedagógica e a plataforma e o cronograma de treinamentos que o Duarte mencionou para os instrutores, né? E também os próximos papos. Então, não se preocupem, a gente vai tentar passar aí em pontos super importantes para que vocês saiam daqui com o máximo de informação possível, tá? E logo ao final, a gente vai falar como é que a gente vai estar dando continuidade ao pessoal que ainda não é a academia, desculpa, ao pessoal já é a academia e abrindo as academias de quem ainda não faz parte do programa, tá bom? Então, fiquem tranquilos e a gente vai fazer um passo a passo bem legal aqui. Por favor, Gabriel. Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, Gabriel. Ah, que legal. Que bom, que bom. Desculpa qualquer problema técnico que a gente teve. Não consegui entrar no link, mas estou aqui por áudio e vou comandar a apresentação, pedindo também a ajuda da Gabi para poder ir passando os slides. Então, eu me chamo Gabriel Barros, eu sou líder do Network Academy no Brasil. É muito prazer àqueles que eu não conheço ainda pessoalmente. A gente também está acompanhado hoje, não só pelo MUT, representando a liderança da Cisco do Brasil, mas também a Rebeca de la Vega, que é a nossa líder da América Latina para o Network Academy. isso só demonstra a importância que o Centro Paula soube e essa colaboração que a gente tem, que é uma colaboração histórica, mas a gente vê que tem um potencial muito grande de aumentar a importância estratégica que isso tem para a gente. Então, eu queria pedir para passar para o próximo slide, por favor. Eu queria fazer uma apresentação rápida do programa para aqueles que não conhecem. eu sei que muitos de vocês já são instrutores do programa, já conhecem bastante o Network Academy, mas acho que vale a pena dar uma repassada rápida nos nossos principais objetivos e também da nossa atuação no Brasil. Então, eu acho que... A Gabriela está compartilhando, não é? A Gabriela está compartilhando e vai ser, não é, Gabriela? É o que eu estou vendo aqui. Ah, perfeito. Então, a Cisco, ela entende, como uma dessas impulsoras dessa transformação digital mundial que as habilidades profissionais que um profissional e que o mercado demandava de um profissional há 10 anos, elas são muito diferentes do que o mercado está demandando hoje em dia e o que mercado vai demandar daqui 10, 20, 30 anos. A gente tem vários estudos aí que comprovam isso e isso é uma mudança muito rápida que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, o Cisco Network na Academy é uma das respostas que a Cisco deu para enfrentar esse desafio. É um programa de responsabilidade social, é o maior programa de responsabilidade social da Cisco, ou seja, é um programa gratuito que a gente oferece para atuação de mais de 180 países, a gente tem mais de 12 mil academias no mundo e no Brasil a gente também tem uma atuação muito forte de quase 23 anos de operação no país. E a gente está preparando justamente esses alunos para essas novas habilidades, com conteúdo atualizado, com programas e cursos que estão alinhados ao que o mercado está pedindo e também as certificações internacionais. Então, a nossa atuação no mundo é bastante grande, a gente está aí terminando o ano fiscal passado com mais de 2 milhões e 300 mil alunos. Se vocês puderem, então, rápido, passando, volta para a última slide, por favor. Não, para trás, por favor, Carlos. Isso, obrigado. Obrigado. Então, a gente está vendo aqui uma atuação muito grande na América Latina e, obviamente, isso e o Brasil como um dos países, um dos motores econômicos da região, é um país prioritário para o programa. A gente está, desde 97, preparando essas pessoas para ingressar no mercado de trabalho e a gente tem uma contribuição total do programa em espécie, ou seja, em conteúdo, em atualizações desse conteúdo, em plataforma, em apoio aos nossos institutores, formação de quase, de mais de 4 bilhões de dólares desde a criação. Então, se eu puder passar para o próximo, por favor. E o Brasil, como eu disse, é um país prioritário, né? A gente está aí com quase 360 mil alunos formados desde a nossa criação. Os últimos anos foram anos de expansão, né? A gente fechou o ano fiscal passado com quase 80 mil alunos no Brasil. Então, isso demonstra como, na verdade, os nossos parceiros estão nos ajudando a chegar na ponta, né? É um modelo de co-investimento e co-desenvolvimento com os nossos parceiros. A Cisco não tem sala de aula, a Cisco não tem instrutores. Então, a gente defende de parceiros como o Centro Palácio para realmente atingir a nossa missão de estar entregando esse conteúdo e essa formação para os alunos. A gente tem aí uma participação de 22% de mulheres no programa. Isso é um número que está aqui do nosso desejo. A gente quer chegar a mínimo 50, mas ainda existem alguns desafios com relação à inclusão de mulheres e meninas no programa e eu acho que isso pode ser também uma atuação que a gente pode ter com o Centro Palácio de poder incluir esse público no programa. A gente tem vários parceiros estratégicos, como o próprio Mouti disse, o Centro Palácio é o mais importante, mas a gente está trabalhando também com institutos federais, com o Sistema S, com o Exército Brasileiro para realmente a gente poder atingir vários tipos de públicos que essas instituições têm. eu acho que é importante falar de um projeto, de um programa também muito importante que o Necorpina Academy está colaborando, que é o que a gente está chamando de Brasil de estar inclusivo, então a gente está com, na verdade, é um programa global da Fisco que investe em países prioritários com projetos estratégicos para ajudar na transformação digital desse país. então o Brasil dada as nossas características a gente incluiu essa palavra inclusivo porque a gente quer realmente que esse programa não tenha só um impacto na transformação de tal do país mas também tem um impacto na inclusão social dos brasileiros e o programa de cibereducação está justamente vinculado a essa grande estratégia, esse grande programa que a gente está desenvolvendo no país. Então, próximo slide, por favor. Então, só para vocês entenderem como funciona, qual que é o nosso modelo de atuação. A Fisco, ela entra com o ecossistema de parceiros, ela entra, como falei, com a plataforma, com a grade curricular, com a atualização dessa grade curricular, com a tradução desses conteúdos e a gente depende desses grandes parceiros para atuar. aqui, no caso, o Centro Paula Sousa. É o parceiro que dá suporte às academias, é um parceiro que provê formação para os instrutores e desses grandes, dessas academias-mães dependem as outras academias que realmente estão aí na ponta, estão na ponta com os instrutores, com os alunos e com instalações físicas, pensando, claro, na época pré-pandemia. E cada vez mais a gente quer vincular e fazer um matchmaking entre esses alunos egressos do programa com empregadores, sejam eles clientes, parceiros Cisco ou outros atores do mercado. Próximo, por favor. E vocês entenderam também o compromisso que a Cisco tem no Brasil com o programa. a gente tem uma equipe dedicada em que, além de mim, a gente está com a Caroline, o Samuel e a gente tem o apoio da Gabriela Neira como líder técnica na América Latina que dá apoio ao Brasil também. Ela está aprendendo português, vocês vão ver que hoje ela vai desenvolver todo o português que ela aprendeu nesse último mês. Então, muito feliz de ter a Gabriela agora também no nosso time. E eu queria destacar o papel da Luhani que vem há alguns anos já desenvolvendo essa colaboração. Ela teve um papel crucial tanto na negociação dos acordos que a gente fez recentemente como na reestruturação do ASC e também no engajamento de institutores. Então, Luhani, obrigado por todo esse apoio que você está fazendo junto ao Centro Paula Sul. então, por favor, próximo, por favor. Queria falar um pouquinho só do estado atual da cooperação. Acho que o Múlti já adiantou alguns dados. Então, Gabriela, se puder passar para o próximo, por favor. Isso, obrigado. Então, a gente está falando de uma colaboração que já existe há 10 anos já. A primeira academia foi lançada em 2011, a FATEC Jundiaí. Mais de 30 mil estudantes que a gente formou juntos. Um centro de suporte, como o professor Duarte falou, a gente fez uma unificação do suporte. Eu acho que centralizar, no caso do Centro Paula Sulga, acredito que, a partir de agora, a gente vai conseguir dar um apoio e um suporte muito maior para a nossa academia. São 138, mais de 100 instrutores formados pelo artístico. Isso também é um investimento que a gente faz para poder desenvolver essas academias dentro da rede. Então, próximo, por favor. Eu acho que, mais que olhar para o passado, a gente tem que olhar para o futuro. A gente está, no último ano, a gente teve um avanço muito grande na estruturação e também na oficialização do que a gente vem construindo na última década. Eu queria destacar aqui o chamamento 011. Isso foi o chamamento que a Fisco respondeu de uma maneira pública do Centro Paula Sulga. Então, isso nos traz um arcabouço jurídico que institucionaliza essa colaboração que a gente tem com o Centro Paula Sulga. Eu acho que, trazendo essa institucionalização, a gente pode dar sequência à colaboração e também escalar as ações que a gente tem em conjunto. O chamamento Minha Chance é uma iniciativa muito, muito importante com o Quatro de Ferreres de Envolvimento Econômico e Simpaus em que a gente está colocando também o arcabouço do programa de cibereducação para atacar um problema bem concreto, que é empregabilidade no setor de cibersegurança. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe também o próprio programa de cibereducação e hoje o Kikoff. Eu acho que o Kikoff é de hoje que a gente está anunciando de forma pública para vocês, para a rede de Simpaus e Sousa todas essas oportunidades que a gente pode ter com a colaboração das unidades da rede com o Cisco Nessor Sinaquia. Próximo. Legal. E o programa Cibereducação, como eu falei, é um programa que a gente está... Próximo, por favor. Isso, obrigado. É um programa que junta os esforços e a oferta educacional do Nessor Cibereducação com os esforços do BDI, aquele programa que eu falei, Brasil, de estar em público. E a gente está com algumas parcerias estratégicas, com certeza a parceria estratégica com o Centro Paula Souza e o programa Minha Chance é a que está tendo mais impacto. A gente, através desse co-investimento que o São Paula Souza está fazendo no programa, a gente está conseguindo praticamente dobrar o número de bolsas que a gente está oferecendo para o mercado. Próximo, por favor. Isso. E o que a gente quer com o programa é poder formar essa nova geração de jovens profissionais da segurança para suprir uma demanda muito específica que só está aumentando ainda mais no contexto de pandemia. Próximo, por favor. Então, o que a gente quer com o programa? Primeiro, a gente quer conscientizar o mercado brasileiro sobre a importância da segurança. A gente quer oferecer formação de ponta tanto para estudantes como para instrutores. Então, não sei se o Tiago vai, ou o próprio professor Duarte vai comentar sobre essas formações que a gente está oferecendo atreladas ao programa. Eu acho que é uma muito boa oportunidade para os instrutores do São Paulo Paulo Sousa e com isso a gente quer gerar um legado. Um legado tanto com o investimento que está sendo feito na tradução de dois cursos, o Cyber Office Association, que a gente está finalizando agora no dia 27 de fevereiro, como o da próxima onda que é o Network Security. Então, são dois cursos renovados, mas que nunca foram traduzidos ao português. Então, a gente vê isso realmente como um legado que a gente pode deixar para o país e também um legado da formação de instrutores. A gente conta com vocês para que esse conteúdo que foi traduzido possa ser multiplicado depois. O professor Fernando de Giane, o professor João Carlos e o professor Longato podem, com bastante propriedade, explicar como é que isso está estruturado. Perfeito, perfeito. Eu queria só falar o último slide aqui, só para vocês entenderem um pouco do fluxo do programa. Próximo, por favor. Isso. Então, a gente anunciou essa semana a fase inaugural que é o Lama Tom. O Lama Tom a gente usa como uma captação e como uma forma de captação de alunos para que depois a gente passe para um processo seletivo e que os melhores alunos sejam escolhidos para as bolsas da fase profissionalizante. A gente tem esse aspecto da formação de instrutores e, no final, o que a gente quer na quarta fase é criar um ecossistema de parceiros e clientes da Cisco que possam absorver, se não toda, parte dessa mão de obra. Eu acho que eu venho conversando com o Pedro brasileiro, da minha chance, com o professor Duarte e eu acho que a gente vai ter algumas novidades como poder justamente fazer esse matchmaking entre essa mão de obra que a gente está formando e empregadores através de estágio ou de empregos formais. Então, eu queria me deixar aqui, eu acho que já falei bastante, a ideia que também a Gabriela possa depois... Bom, a Lohane está sumando a agenda, mas é importante que outros também falem e possam trazer ainda conteúdos ainda mais detalhados. Obrigado. Não sei se vocês têm alguma dúvida até agora, me fiquem à vontade para perguntar ou fazer algum questionamento. Lohane, com você? Isso, pessoal. A gente tem um chat, desculpa, Gabriel, a gente tem um chat na parte direita da tela de vocês, na parte inferior, então vocês podem colocar as perguntas lá. Gabriela, você consegue tirar a lista de atendem da frente do chat para que a gente possa ver se existe alguma pergunta ali. Isso, beleza. Então, estou vendo o que a galera está comentando. Agora a gente vai apresentar o... Na verdade, o João e o Longato vão fazer uma rápida apresentação e a gente abre espaço para perguntas logo após. Bom dia, então, pessoal, novamente. Eu vou fazer a introdução, depois o professor Mario Longato vai mostrar mais a parte prática. Eu e o professor Mario Longato estamos atualmente na Patéria de São Caetano, utilizamos a CISCO em nossas disciplinas, estamos com turmas abertas, temos a receber lá... Todo ano que você tem uma turma, você vai recebendo lá uma pontuação da CISCO. Então, cinco anos como instrutor, dez anos como instrutor, nós estamos desde o começo, então dá para ter dez anos porque o projeto ainda não tem dez. Nós recebemos de cinco, com certeza agora, completando dez, a gente recebe também o instrutor há dez anos da CISCO. É uma coisa bem interessante, desde o começo, os alunos gostam bastante, a plataforma é muito boa, teve, lógico, como qualquer sistema, tem os seus problemas, então, pode cair, pode travar, pode, mas ela funciona muito bem, o material de apoio da CISCO é muito bom também. Então, eu estou utilizando atualmente na disciplina de sistemas operacionais dois e lá eu utilizo o da parte do Linux Essence. Então, eu passo com os alunos, utilizo o ambiente, eles fazem os laboratórios, a gente complementa e conseguir encaixar perfeitamente todo o conteúdo da CISCO dentro da grade da disciplina, que é importante. A gente consegue seguir, utilizar todo o ambiente e com isso a gente agrega a parte teórica ou mais a parte prática, que é mais fácil. E a gente utiliza a parte de laboratório também, que aparece baseada no Linux do Ubuntu, está na versão 18.2. Então, isso não necessariamente o aluno precisa ter o Linux instalado na casa dele, isso facilita bastante, a gente consegue utilizar muito bem essas ferramentas. Agora, eu vou passar para o professor Mário Longar, senão eu vou me aprofundar muito, que ele vai entrar mais em detalhes técnicos e vai fazer algumas apresentações. Obrigado a todos e qualquer pergunta ou dúvida, estou aqui à disposição de todos. João Longar, eu sei que vocês são experts, mas só para lembrar, se vocês precisarem, tem uma barrinha ali do lado esquerdo da tela, vocês podem passar os slides, tá bom? Tá, ok. Deixa eu até me ver aqui do lado esquerdo da tela. Bom, primeiro, novamente, agora nós estamos com 153 participantes, estamos me escutando bem? Muito bem. Tá, eu estou vendo a barrinha aqui, tá, já vi a barrinha aqui. Muito bem. Antes de a gente começar, eu vou passar pelo menos 347 slides, não, estou brincando, pessoal. Eu vou passar só alguma ideia para você do que a gente faz hoje com essa plataforma da Cisco, com o próprio Cisco Academy e mais essa ferramenta chamada Pet Tracer. Muitos de 154 lecionam redes, participantes estão aqui, nós temos, nós sabemos que nós temos outras ferramentas como o GNS3, né, a gente não pode esconder isso, também é uma forma de fazer, só que aí não é um emulador, é um virtualizador, né, tem que usar o próprio sistema operacional, que aí tem alguns problemas de legalidade e coisa do tipo, mas o Pet Tracer, ele é uma ferramenta muito boa e ela é muito leve, então, imagine eu colocar três, esse que vocês estão vendo aqui, numa máquina com 4 giga, tudo virtualizado, estão usando o Oracle VirtualBox, mais o GNS, não dá, ou seja, não tem máquina de estudante algum que vai fazer isso aí, nem no nosso laboratório, tá, e com o Pet Tracer a gente consegue fazer isso aí, uma coisa realmente muito interessante, então, só uns exemplos, isso aí é um Ether Channel, que a gente, vou só comentar rapidinho, mas o importante é a forma que é passada, porque a gente precisa fazer um parênteses aqui, até março de 2020, nós estávamos numa modalidade presencial, os cursos do Centro Paula Sousa e da FATEC, que eu adiciono, são cursos presenciais, então, eu tenho aqui tete a tete com estudante, vendo ele, trabalhando com ele, e é uma coisa, então, num laboratório, a partir de março de 2020, nos foi imposto aí o ensino remoto emergencial, é que nós estamos trabalhando, então, aqui no Centro Paula Sousa, nós utilizamos uma ferramenta, que é o Microsoft Teams, uma outra, um formato, conheço também o do Cisco WebEx, que eu uso ele em outros programas da Cisco, que a gente trabalha com a Cisco em outros momentos, também, ou seja, é o mesmo formato, mas no Centro Paula Sousa, atualmente, a gente está usando o Microsoft Teams, e perfeitamente viável, tranquilamente, então, isso aqui é um exemplo de uma topologia que os alunos constroem, e eu vou comentar das disciplinas como estão associadas, esse aqui é um outro exemplo, olha só, um exemplo de roteamento, então, você vê aí, pô, aí tem o roteamento, um outro exemplo aqui, usando o Fire, não, usando o VoIP, esse aqui é um, usando o VoIP, e funciona, pessoal, o telefone até toca, o telefonezinho toca, está certo? E aí, um outro usando o Fire, olha só, várias formas, só assim, possíveis de estar mostrando, por quê? Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida, que o pessoal hoje dá o nome de PBL, Project Based Learning, que é o seguinte, não adianta você chegar e falar, olha, o IP é isso, 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 é mais fácil você passar uma topologia para o aluno, está certo? Passar essa topologia para o aluno, então, essa daqui é uma delas, com o Fire, essa daqui é outra, com o Switch Core, essa daqui é outra, é claro, por exemplo, acessando o Banco Itaú, lógico, aqui só está o nome do Banco Itaú, não estou fazendo propaganda não, mas eu peguei o IP oficial lá do banco, lá pelas ferramentas que a gente tem, e aqui, por exemplo, eu peguei Tintin, peguei lá o provedor Tintin, então, tudo isso que a gente está mostrando para vocês é perfeitamente viável e dá para fazer para e passo com o estudante, ou seja, coloca, por exemplo, esse caso aqui, vamos colocar um Switch Camada 3, vamos explicar para que faz isso, aí vamos fazer avelã, ou seja, passo a passo, e eles vão construindo, mas como que a gente faz isso? Então, deixa eu ver, tem um outro documento, Lohani, tem um outro documento agora que é um PDF, é um doc que eu passei, que é o formato da aula, você consegue explicar para mim, Lohani? é a Gabriela que está, é um doc que eu estou mostrando como que eu trabalho a aula, a construção do documento, isso é o final, o que eu mostrei para vocês nesses slides, é o final, é o prêmio, é o troféu do aluno, pô, funcionou, acho que não funciona também, também não passa, mas funcionou, Longato, beleza, agora, se a gente puder colocar o outro, é um PDF, eu não sei se eu mandei para o João um PDF ou um doc, se a Gabriela puder comprar. Beleza, então, pessoal, olha só, tem muitas páginas disso aqui, certamente eu não vou passar, então, uma determinada, isso é, o que vocês estão vendo, é o que está dando, eu começo a aula, esse documento está zerado, pessoal, esse documento não tem nada, é um arquivo, é um doc em branco, aí eu vou lá, bom, o que nós vamos trabalhar hoje, pessoal, nós vamos trabalhar essa topologia aqui, então, eu vou falar, olha, montar a topologia, se tiver algum erro de português, pode até ser que tem aí, pessoal, até me desculpe, porque eu peguei um, um do que eu faço mesmo, tá, então, montar uma topologia assim, utilizando suítes, tal, 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 e aí, eu vou passando para eles, bom, isso você viu que é uma aula avançada, já estava lá em outubro, então, nós tivemos aulas anteriores a essa, então, aqui, por exemplo, vamos verificar qual que é o suíte raiz, né, que é pelo menor MAC address, e aí, eu vou pegando parte do que o meu produto, final já está pronto, então, eu vou lá, procura verificar aí qual que é o MAC address, por exemplo, do teu produto, eu não vou ser muito técnico aqui, que não é o objetivo, embora os 158 professores que estão aí, eles são técnicos, né, são da área, mas, então, eles vão lá, o Sponentry vai trabalhar, tal, e ele vai dar o que, qual que é o suíte raiz, eles vão, o aluno vai colocar, então, eu espero, e eles vão postando, né, no caso, no bate-papo, para mim, e falar, olha, o meu suíte raiz é esse, é aquele, pô, coincidiu, né, o core da rede, é, coincidiu, agora, vamos fazer, e aqui, a gente vai, eu vou passando isso aqui para vocês, deixa eu voltar para cá, eu vou passando isso aqui para vocês, ó, e eu vou dando, e aí, eu vou dando, e eu vou construindo isso com eles, tá certo, muitas vezes, né, eu vou construindo, então, aqui está toda a construção, e esse documento, o bacana disso, é, que eu me acostumei com isso, eu adoro isso aí, o que que é legal, olha só, é, o, isso porque nós estávamos no ensino, é, remoto, emergencial, né, nessa fase, eu gravo a aula também, como estamos gravando aqui, eu também gravo a aula, então, ao final da aula, o que que o estudante tem, né, ele tem o, o, o PKT dele, ele tem aula gravada, e também tem esse documento, esse documento, ele depois, ele, eu passo para o estudante, quando a gente conclui, então, está aqui, com os comandinhos, como que ele vai fazer, e vou explicando, né, tá certo, é, e às vezes eu falo, hoje, hoje eu não quero que vocês digitem nada, né, então, por exemplo, o que que eu faço aqui, ó, ó, você tem que estar em tal momento lá, eu passo o script, eu vou lá pelo, pelo, pelo chat, e dou os scripts, eu vou executando, porque, às vezes o cara vai ter que, vai demorar muito tempo, né, então, se o cara já sabe que é linha de comando, se o cara já sabe algumas coisas, o que que eu faço? Eu pego os scripts aqui, eu seleciono os scripts, e mando lá, aí, o que que o estudante faz? Ah, ele vai lá e ele já sabe pegar o script e jogar isso no formato, então, então, eu tenho aqui, ó, todos os scripts, aqui não é um script, lógico, se ele colocar, copiar o que eu tô vendo aqui, SW, FATEC 1, tal, 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 se ele colocar isso aí, vai dar erro, lógico, mas o de cima aqui, ó, o de cima aqui é um script, então, vou passando, e a gente vai construindo, olha, então, olha só, vai construindo, vai construindo, né, a parte da rede, lógico, que não é só isso, eu também peço, por exemplo, a parte lógica da rede, então, eu passo lá, olha, você vai ter uma ovelã com tais características, assim por diante, então, eles vão cadastrando o ovelã, tá vendo, ovelã de gerenciamento, ou seja, tem mais coisas pra passar pra vocês aí, mas eu acho que o tempo é curdo pra todos nós, mas o que que é o sumo disso que eu tô falando pra vocês, né, o que que é o objetivo central, olha só, o estudante tá ouvindo eu falar aqui, construindo, ele tem uma ideia, então, eu dou cases que eu trabalho, eu trabalhei na indústria automobilística há muito tempo, eu trabalhei na Volks, trabalhei na Ford, né, infelizmente, mas trabalhei na Volks, trabalhei na Ford, trabalhei em bancos, em grandes bancos também, já fiz migrações de iOS da Cisco, de 500 roteadores do Brasil, né, já fiz uns negócios malucos aí na vida, tá certo? É por isso que eu tenho, sou cabeludo assim, né, tenho uma franja muito grande que me atrapalha, né? Professor, eu implementei EIGRP, dentro do antigo, o BBV, por exemplo. EIGRP, o engenho de EIGRP, mas olha, pela tua idade, certamente você não implantou EIGRP, e eu implantei EIGRP quando eu trabalhava na Ford nos Estados Unidos, eu implantei EIGRP, esse você não implantou, tenho certeza, você pode até ter visto ele, mas se implantou, você não implantou, porque você devia ter uns 3, 4 anos de idade, viu, quando eu saí, quando eu estava implantando EIGRP, né, mas o EIGRP sim, né, o EIGRP, beleza, o EBGP, ou seja, a gente fala em tudo isso. Agora, então, olha só, qual que é uma das pernas, né, a vontade do estudante, isso não tem o que falar, então, a gente tem que pegar o estudante, incentivá-lo, falar da empregabilidade, eu falo muito do Talent Bridge da Cisco, e eles se escrevem, né, eu, eu sou uma pessoa que já tenho mais passado que futuro, né, por que mais passado que futuro? Eu não vou passar dos 100 anos, eu tenho mais de 50, não vou passar dos 100, então, meu passado é maior que o meu futuro, e hoje eu recebo, eu estou lá no Talent Bridge, eu recebo proposta de emprego, olha só que bacana, da própria Cisco teve lá, uma proposta de emprego, e de outros parceiros da Cisco, então, eu incentivo o estudante, a se cadastrar lá, porque isso, quando ele começa a receber uma proposta, né, lá do Talent Bridge da Cisco, ele já se sente prestigiado, pô, alguém deu match do meu currículo que eu coloquei lá com alguém, tudo bem, se ele vai ser admitido, é outra coisa, mas, isso é importante, então, qual é a perna? A perna do estudante, e nós professores, 152 professores, caiu para 151, talvez alguém caiu fora, nós, o que? Nós, temos que ser inspiradores, e eu falo isso, eu faço com a vontade, que eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu faço, então, tem que se inspirar o estudante, uma perna, a segunda perna, o docente, ele tem que estar o que, né, estar à frente, conhecer o que está falando, tudo isso aí, e a experiência de mercado, ela é muito importante, para transparecer o aluno, né, na parte de incentivo, e aí, usar uma ferramenta bacana, que é essa que eu uso, isso associado a quê? Isso associado a um conteúdo, programático, a um conteúdo, a um programa, das disciplinas, então, das disciplinas, basicamente, que eu leciono, tem mais à frente, mas, eu vou falar de duas, um, que se chama protocolo de roteamento em redes de computadores, tá certo? E a outra, rede de computadores, para cursos diferentes, né, e a pegada é diferente, lógico, eu falando em redes, para segurança, ou falando em redes, para ADS, que é o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, a pegada é diferente, pessoal, né, ou seja, eu, eu massacro os caras em segurança, em segurança, o cara não pode nem respirar, né, lá em ADS, lógico que a gente vai, mas a gente tem que saber dosar, então, o docente, saber dosar, aquilo que o estudante está admitindo, ele está fixando, é legal, as ferramentas, que eu falei, eu construo esse documento que vocês estão vendo, junto com eles, eles vão construindo, eu vou copiando lá do meu, pedacinho do meu, do meu PKT, ou de alguma outra coisa que eu pego da internet, e tal, e vou colocando aí, os alunos acessam o LMS da Cisco, o Câmara da Cisco, passando o quê? Passando, fazendo as atividades, assim por diante, e no final, habilitando a avaliação final, o exame final, nem todos conseguem fazer isso aí, eles têm condição de ter o certificado, então, a gente emite o certificado, assina, numa forma presencial, o João, eu imprimia, em casa, assinava, o João também assinava, que é o coordenador lá da unidade, e a gente entregava para cada aluno, no envelopinho, é um negócio bacana, o aluno se sente prestigiado, então, é isso que eu falo, olha, o docente entusiasmado, o material aderente, e o estudante, com vontade, está feito, isso aí para explodir, explodir no bom sentido, né, pessoal, explodir, ou seja, ser um projeto ganhador, então, acho que basicamente, eu falei bastante também, não dá para a gente falar tudo, mas é isso, é isso que eu acabo utilizando, nas aulas Anafatec, em São Caetano do Sul, agradeço a todos, se tiver alguma pergunta, colocar aqui, eu vi aqui que alguém está falando, utiliza o PEP3 nas aulas de redes computadores, alguém está falando, se alguém tiver alguma pergunta para mim, para o João, tanto dessa nobre mesa aí, que está, como dos nobres professores, dos atestidos, fez? Só que ela fala aqui, para que eu não tenha, na minha voz, a gente vê aqui as perguntas. Lani, parece que você está logada, em dois lugares distintos, está dando eco, tá? Não, eu acho que é o som do longato, que está alto, minha voz está voltando, está retornando, eu estou logada no celular. Eu desativo. Bom, vamos lá, quando teremos o credenciamento como ITQ para treinar outros instrutores? Acredito que essa seja uma pergunta para o Sr. Paul Souza. Bom, já estamos no processo, né, de ITQ, já colocamos alguns professores lá, o nosso ITQ Master aí, é o Mário Longato, ele já tem a formação, né, ele que vai iniciar as turmas, inclusive com o Tiago, ele que vai abrir as turmas lá para começar a treinar os novos instrutores. Então, para todos os professores terem a oportunidade de fazer o curso. Então, o Tiago já soltou, ele vai explicar sobre isso, mas a gente já tem todo um cronograma para fazer o treinamento e formar mais de tudo. A capacitação se estende também aos técnicos de informática que trabalham no Centro Paula Souza para melhor atender e implementar infraestrutura da rede, da segurança, etc., da comunidade do Centro Paula Souza, FATEC e ZTEX? Eu não vejo nenhum problema de fazer o treinamento em serem funcionários do Centro Paula Souza. Alguns treinamentos são específicos para professores. Então, você está preparando professores e instrutores. Isso não seria recomendado para eles. Mas todos os treinamentos técnicos que vão auxiliar na unidade a parte de segurança, a parte de rede, eu acho bem interessante e não vejo nenhum problema de participar. Excelente. Eu vi também que tem uma pergunta sobre o Package Tracer, sobre ele ser gratuito. Sim, é uma ferramenta de simulação gratuita. Você tem acesso pela plataforma. Também temos um curso de introdução à ferramenta para que vocês possam estar lecionando para os alunos de vocês, tá bom? A Gabi vai explicar um pouquinho mais sobre isso no portfólio também. Eu não estou vendo mais nenhuma questão ali no Q&A, no chat. Se não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, a gente vai seguir com a apresentação. Opa, surgiu mais uma. Já sou instrutor Cisco há 13 anos. Como me enquadro no programa? Ah, legal. Olha, Dilson, eu adoraria responder a sua pergunta agora, mas a gente vai ter um quadro só para falar sobre isso, que vai saber a apresentação, no caso. A gente vai estar direcionando tanto as pessoas que não são em estrutura de Cisco quanto os que já são, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai passar um passo a passo para vocês aí pós-evento, tá bom? A não ser que o Santos fala se eu já tenha algum comentário sobre essa questão específico, João. A gente trata tudo isso lá na parte de apresentação, né? Os próximos passos fica mais paus. Beleza, beleza, pessoal. Então, Gavi, vamos? Sua vez. Agora a nossa gerente técnica, Latam, vai apresentar o nosso portfólio e a plataforma para vocês. Olá, pessoal. Vocês me... me escutam? Sim, estamos bem, bem. Olá, pessoal. Por se juntar a nós. Estou feliz por estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Aneira. Sou a gerente técnica do Netacatlatam e conversarei com vocês sobre nossa oferta e plataforma. Estamos atualmente em uma fase de disrupção digital. Os eventos que estamos enfrentando desde o ano passado com a pandemia nos trouxeram mudanças sem precedentes. Mas mesmo antes disso, já estávamos em uma aceleração rápida para a digitalização. A tecnologia muda cada vez mais rápido a cada ano, a cada dia. E por isso que na Cisco estamos pensando em como deve ser a equipe de TI do futuro. e sim, eu disse equipe de TI e é uma pessoa de TI porque será um grupo com habilidades diferentes que vai apoiar as redes como sabemos. É aí que se reúne os engenheiros de redes, os desenvolvedores de software e os profissionais de segurança para formar essa equipe. Não se trata mais de redes, devemos considerar também o quanto segura é nossa rede e como podemos automatizar. É tudo um esforço de equipe. É por isso que na Cisco também estamos com uma trilha de certificação para cada um dos caminhos mencionados anteriormente. Recentemente, alteramos nosso mapa de certificação para ficar alinhado com as mudanças e as necessidades do setor. Em cada um, trabalhamos em torno de três estragos. Associado, profissional para o networking, desenvolvimento de software e segurança. Essa é a quase concluência onde estamos desenvolvendo a última etapa nossas novas áreas em que estamos trabalhando. em que estamos trabalhando essa abordagem e nos alinhamos. Temos uma estratégia que gira em torno do portafólio, onde nos concentramos na expansão de nossos cursos com formabilidade pronta para o trabalho, forma que permite o acesso a nossos aspectos de escala global e a experiência para investir na promoção de eficácia do aprendizado. Vamos agora a tentar desenhar essas três áreas para vocês. Vamos começar com o portafólio. É assim que nosso portafólio se parece agora, com as ofertas atuais, as atualizações e recursos futuros e a abordagem considerada que poderíamos estar adotando. Temos toda uma área, a verde, com foco em explorar e um curso que poder ajudar um aluno a começar a aprender sobre uma nova tecnologia, a entender os diferentes caminhos. Todos esses cursos são versões curtas de cursos, geralmente entre 20 e 30 horas, ou até menos. Como se conectar para a alfabetização digital, introdução na pacotência, para entender como usar esse simulador incrível, Linux and Hatch para obter os fundamentos do Linux, introdução ao cybernet, cibersegurança para aprender sobre segurança pessoal e fundamentos de cibersegurança para entender a importância de segurança em um negócio. Temos também introdução na IoT para internet das coisas e empreendedorismo, onde aprendemos como algumas experiências compartilhadas conosco sobre como alguns recursos de tecnologias se tornarão o que está agora. Passando para a área de carreira, aqui nos preparemos para uma posição de nível de entrada. Vamos começar com os fundamentos digitais. Todos esses itens são essenciais, como o nome o meu chama, que são fundamentais e relevantes em qualquer caminho que os alunos escolheram. Temos cursos como IT Essentials, um dos nossos cursos mais relevantes sobre gerenciamento de TI e hardware e software de um PC. Linux Essentials, para obter um pouco mais de conhecimento em Linux, claro. ITEM, como uma língua de programação cabe para o trabalho recente em infraestrutura programada, APIs e automação. Hackathon Playbook como um conjunto de recursos para a entrega de um Hackathon completo e, claro, Networking Essentials para começar a desenvolver como o mundo das redes, uma simples introdução a ele. É aqui que vemos nossos três caminhos principais. Como dissemos, alineamos a abordagem que a Sitcom geral está considerando. Temos Networking com cursos como o CCNA, o principal do Netacat e o que deu início ao programa e o CCNP para um nível mais profissional, infraestrutura programável como workshops que dá aos alunos pequenos baixos ou mordidas como dissemos nas novas tecnologias atuais. Cursos de fundamentos de IoT para explorar a área do Internet das coisas. E, claro, Devner Associate, outro curso de certificação alinhada clave para programadores de redes. E, por último, Cybersegurança como os cursos CyberOffs alinhados também a uma certificação. CCNA Security atualmente é uma atualização para uma nova versão e IoT. Para potencializar a experiência em cada um desses cursos, são necessárias ferramentas de aprendizagem que nos auxiliem durante o processo. Nós desempleamos alguns, temos parcerias com outras, como o e também temos um curso sobre isso, como mencionei antes. Packet Tracer é um simulador onde podemos criar, configurar, projetar e solucionar problemas de rede. Incrível para os cursos. Também estamos trabalhando em torno de jogos com alguns cursos de formato de Capture the Flag. Por exemplo, nossos cursos de segurança, mais mais por ver. Laboratórios de prototipagem para nosso portafólio de cursos de IoT. Laboratórios virtuais para aprimorar a experiência, avaliações para todos os cursos para testar nosso conhecimento e equipamento físico do curso. É importante mencionar que também temos um grupo de cursos, principalmente de programação, como oferta complementar. Passamos parcerias com outras empresas com foco nessas áreas para trazer esse conhecimento também para o nosso portafólio. A maioria de nossos cursos também está alineada a certificação do setor. As que mencionamos são provavelmente as maiores e mais relevantes, mais solicitadas, mas todos os cursos com este pequeno círculo branco têm uma certificação alineada. Todos os cursos com este triângulo são fácilmente individualizados e os cursos com um quadrado precisarão de instrutor que ministrará para passar por um treinamento. E todos os cursos com este e os cursos em português para vocês. Vamos agora a nossa plataforma. Para Noreta Cap, procuramos sempre valorizar a experiência dos nossos de alunos. Por isso, estamos sempre mudando ou atualizando algo. E recentemente, também passamos por um processo de mudança em nosso LMS com foco em quatro motivos. Alcanço global, experiência unificada, maior capacidade de resposta e, claro, mais controle. Já temos algumas mudanças na produção, algumas até completamente feitas para ter uma melhor experiência. Mas isso não é tudo. Estamos trabalhando em mais melhoras com facilitadores de cursos, diferentes formas de organizar exame, como exportar de forma exigente nossos cursos, arquivos e muito mais. É claro, no horizonte temos mais melhoras que queremos trazer para nossa experiência. Todas essas atualizações e planos foram sugestões de nossa própria comunidade. Continuamos movendo nossa comunidade para entender qual é a necessidade e como podemos ajudá-los a cumprir. Para saber mais sobre esses cursos, contamos com diversos links e video tours e guias para que a experiência seja o mais transparente possível. Vamos falar rapidamente sobre os recursos que temos para ajudar na experiência do instructor. Temos uma página específica com mais de 20 recursos úteis para aprimorar a experiência do instructor, como as últimas informações, sesiónes, prácticas recomendadas e muito mais. especialmente agora neste tempo de instrução remota. Temos sessões, guias, recursos, não apenas criados a partir do Netacad, mas de instrutores de nossa comunidade, líderes, alguns também do Brasil, que compartilham conosco seus melhores truques, técnicas e recursos para ter uma melhor experiência no Netacad. Isso nos leva ao nosso último tópico desta apresentação, que é a semana de IPD. Esta é a semana de desenvolvimento profissional de nossos instrutores, onde criamos sesiónes técnicas e de programas para nossos instrutores primordialmente. A próxima semana do IPD será a semana do dia 22 de fevereiro. Você pode encontrar aqui sesiónes em inglês, principalmente para todo mundo, mas também sesiónes localizadas em português e outras línguas dependendo das necessidades da região. Também salvamos a sesión anterior das semanas de IPD que fizemos no ano passado, que ainda foram relevantes para nossa comunidade, que você pode conferir, revisar e vejar os recursos sobre eles. Aqui está o link para se inscrever na semana de IPD. Lembre-se que apenas usuários com perfil de instrutora poderão se cadastrar para esses recursos. Isso é tudo da minha parte. Estou feliz por termos conseguido este tempo juntos para esta apresentação e mais feliz por ter a oportunidade de ver vocês como parte de nossa incrível comunidade. Obrigada todos. Jorni? Sim, só um minutinho, Gabi. Bom, pessoal, vamos aos próximos passos e a gente vai abrir novamente para perguntas. Na verdade, não, desculpa. Agora o Tiago. Não foi eu, não. Agora o Tiago, com cronograma. Perdão. por favor, Tiago. Você pode compartilhar, por favor, Gabi, a apresentação do Tiago? Aqueles 421 slides, mais que o longato, hein? Não, Gabi, são os slides que eu lindei por e-mail. É o segundo. Isso. Não. Só um minuto. Ok. Can you pass the ball to Tiago so he can share his screen? Tchau. Tiago, a gente vai te passar a bolinha para você compartilhar a sua tela, tá bom? Ah, beleza. Pode ser? Claro. Aí, ó, que aí você mexe aí da sua telinha. Perfeito. Vou colocar aqui, então. Pronto? Visualizando? Tchau, Tá, ok, então. Pessoal, bom dia, então. Meu nome é Tiago Souza, né? Eu trabalho na CETEC Capacitações, no Teatro Paula Souza, na Administração Central, departamento dirigido aí pela professora Lucília Guerra, né? Que faz parte do departamento de coordenação do ensino médio técnico, né? Pelo professor Almerio. E passar para vocês aqui um pouquinho, né? Do que que já... Até perguntaram coisas aí no chat aí também, né? Sobre as capacitações, tá? Mas o departamento de capacitações do Centro Paula Souza, ele tem o foco em atender a necessidade de atualização técnica e pedagógica para os professores do Centro Paula Souza, tá? professores e funcionários administrativos. O que existe, né? Uma das perguntas que foi até, né? Se funcionário poderia fazer as capacitações, né? Está aberto, né? Aos funcionários, só que precisa se atentarem quando forem fazer capacitações aos pré-requisitos do curso, né? Porque isso é muito importante, é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente com vocês. Essas capacitações são sempre gratuitas, tá? Ofertadas aí. As inscrições sempre são realizadas pela plataforma do portal do final do participante, né? Por isso que é importante o professor ter o cadastro atualizado lá, né? Com seus dados pessoais, e-mail, que sempre, a gente sempre faz toda a comunicação, né? Oficial, né? Da participação das capacitações por essa plataforma. É a parceria com instituições, Mais do que nunca aí, tão esperada aí com a Fisco, né? Para poder ofertar mais ainda conteúdo para os nossos professores adotarem sala de aula. Então, essa é uma parceria que vem, é bem esperada aí, né? Tivemos uma experiência aí num tempo atrás, e foi bem proveitosa, né? Muitos professores abraçaram a plataforma e utilizam até hoje nas suas aulas. E agora, a possibilidade de aumentar isso, né? Com essa parceria, né? Que está começando agora de forma renovada, né? Com sangue novo também, tudo mais. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem produtivo, né? Para todos que estão participando. E nessa parte de capacitações, né? O que a gente faz? Toda a parte de divulgação das capacitações, toda a gestão de inscrição, de aprovação dos cursistas, a gente faz tudo isso para poder entregar a melhor trilha controlada possível, né? Porque a gente sabe, né? Que, ó, tem curso para fazer, né? Começa tal dia e tal dia. Só que são tantas atribuições que tem, né? Para os professores em sala de aula, tem muitas atividades e tudo mais. Então, a gente faz um monitoramento, né? Dos cursistas na plataforma, a gente faz a emissão de certificados, tudo. Lembrete, né? Quem fez capacitação já, né? De alguns cursos que a gente promoveu. E meio que não falta para aqueles que não acessam a plataforma, né? Que não fazem o curso certinho. Então, a gente está para poder fazer esse monitoramento. E, né? No planejamento, que a gente já estruturou para o ano, né? Das capacitações a serem ofertadas aí em parceria com a Cisco, são esses seis cursos, tá? Que já tem data para começar e data para terminar, tá? Esse calendário, depois vocês vão receber esse material que será compartilhado com vocês também. E a inscrição, os dois primeiros cursos já tem inscrição aberta no portal do participante. Eu coloquei o link no chat também. E tem cursos que vão ser, não vão precisar de encontros síncronos e alguns cursos que vão precisar de encontros síncronos. ou seja, o CCNA1, CCNA2 e CCNA3 são cursos, são capacitações que vai ter encontro síncrono aos sábados, tá? Então, esse período aí que está de 15 de março até 15 de maio, então, todos os sábados já estão, já quem for se inscrever na capacitação, né? Já fiquem cientes que vai ter que participar lá, vai ter o instrutor lá para poder fazer todo o acompanhamento, para dar aula, né? Passar todas as orientações. E tem que participar, tá? Vai ter registro de presença, como todas as capacitações que a gente faz, tem todos os trâmites certinho para poder depois chegar no final lá e fazer toda a entrega comprobatória do registro das atividades e participação na capacitação, tá? Outros cursos vão ter aí da plataforma esse primeiro, por exemplo, né? Tem algum material auto-institucional, mas tem sempre um instrutor ali para poder tirar as dúvidas, alguns encontros, né? informais, assim, vai estar disponível para que o professor que esteja fazendo a capacitação esclareça e consiga aí conhecer, né? Todo o conteúdo da plataforma sem tirar, sem deixar nenhuma dúvida, porque depois ele vai passar para os alunos, né? E se ele ficar com alguma dúvida, com certeza a experiência não vai ser legal para passar para os demais participantes. então, se atentem a essas capacitações, essas datas aí, se programem, tá? Tem gente que já tem alguns cursos que tem pré-requisitos, né? Por exemplo, para fazer o CCNA 2, né? Consequentemente, tem que ter feito o CCNA 1, então, se atentem para isso, não se inscrevam em capacitações que vocês não vão fazer, porque o número de vagas é limitado, tá? Então, a gente pede bem atenção com relação a isso. Esse link é que está aí o portal do participante, né? Vocês até devem ter recebido algum link, inclusive da confirmação desse evento também, por ele, né? Então, mantenha os dados atualizados lá, que vai ser de grande importância para a nossa comunicação. Então, algumas dicas para participar de capacitações, né? Serão várias capacitações que a gente vai ter durante o ano, não só da Cisco e outros assuntos também. Então, vale a pena vocês analisarem os temas que são pertinentes da sua área, tá? Para ser focado mesmo em fazer um trabalho bem feito, né? Um estudo bem feito. Analisar os períodos dos cursos ofertados para não sobrecarregar, né? Ah, eu gostei desse curso aqui. Cinco cursos. Será que vai dar conta de fazer? Será que tem disponibilidade para participar de todos ao mesmo tempo? Então, quem realmente se inscrever deve estar comprometido com a realização da sua atividade, tá? Deve estar mergulhado de cabeça mesmo porque é uma oportunidade única, assim, para quem se inscrever. Não é qualquer lugar que você consegue ter acesso, né? A todos os recursos que estão sendo oferecidos aqui, suporte, né? Para todos os professores que aderirem à plataforma. E interagir mesmo, tá? Pelos construtores para poder tirar, aproveitar o máximo e ter uma melhor experiência com relação ao que vai ser ofertado. E vocês realizando esses cursos, né? Com certeza, né? A plataforma, né? Vocês vão poder compartilhar com os alunos da sua unidade, da sua escola, com os professores também, tá? Então, é muito importante que vocês compartilhem o que vocês estão aprendendo, tá? Mesmo que o professor não seja da área, mas só de ele ver, saber o que é possível na plataforma, já é, talvez, né? Um próximo professor aí engajado no time, né? E poder fazer parte de tudo isso e usar os recursos que são gratuitos e são excelentes. E não podemos esquecer também que existem penalidades, né? Para aqueles que não concluem os cursos, tá? Então, tem um puxão de orelha aí para aqueles que começam e não terminam, tá? Inclusive, isso pode prejudicar aí na carreira, né? Das certificações aí que estão sendo oferecidas pela CISCO. Então, entrou na capacitação? Aproveitem ao máximo. Então, último, algumas atenções aí, especiais aí, né? Analisar os pré-requisitos para inscrição, tá? Data, conteúdo, né? Se tiver dúvida, entre em contato comigo que eu vou esclarecer para vocês, né? O João também vai estar junto com a gente aí nessa parceria para poder abrir as turmas aí, fazer tudo acontecer. Caso alguém fez a inscrição na capacitação, puxa vida, eu não vou conseguir porque tem, descobri que tem compromisso ou apareceu outra coisa. Tem até 72 horas de antecedência do início do curso para fazer o cancelamento, tá? Depois disso, o sistema trava e aí não é possível mais cancelar a participação. Provavelmente, se você não vai conseguir, já sabe previamente que não vai conseguir, vai ter as penalizações aí devidas. Obrigatoriedade de participar dos encontros presenciais, que no caso agora, na pandemia agora, serão síncronos online. Então, coloquem no calendário de vocês para não perder esses encontros. E vai ter uma, mesmo naqueles cursos que não precisa de encontro síncrono, tem uma data no calendário que é sempre o último dia da capacitação, que é o dia que vocês vão fazer uma prova online, uma avaliação online. E tem que estar todo mundo conectado naquele mesmo dia e hora para poder fazer a prova. e o impedimento, caso alguém não finalizar as capacitações, então tem o impedimento de cursar qualquer outro curso promovido pelas capacitações dentro de um ano. Tem vários professores que já me mandaram um e-mail aqui para mim de semana passada que foi divulgado o curso de CCNA 1 dizendo que, puxa vida, eu estou bloqueado por causa de um curso que eu fiz, está bloqueado mesmo, não tem jeito, tem que esperar o tempo para poder se inscrever nos demais cursos. Então, toda essa gestão de capacitações que a gente faz e a gente controla tudo isso e estamos à disposição para poder tirar as dúvidas e os e-mails, vocês vão receber sempre e-mails de divulgação de capacitação meu, que vai ajudar também a não perderem os prazos para poder ter tanto que se inscrever e durante as capacitações também, que a gente vai estar fazendo um monitoramento de perto para que todo mundo consiga finalizar o conteúdo, fazer todo o planejamento de acordo com o esperado. Então, agradeço a todos pela oportunidade, a parceria vai ser bem proveitosa, vai ser excelente e bastante estudo, bastante estudo, professores que estão com a gente aí, por favor, se dediquem, aproveitem essa oportunidade porque não é sempre que aparece. Ok? Obrigado, gente. Valeu. Excelente, Thiago, muito obrigado. Então, pessoal que tem vontade de se cadastrar nos cursos, é só acessar o link, é isso? Só para deixar bem claro qual é o o próximo passo para eles, correto? Isso, eles vão receber todas as orientações, no portal do participante já aparece para eles quais são os cursos que estão disponíveis para eles se inscreverem. Posso dar uma faladinha rápida? Depois das ameaças do Thiago? Na verdade, é a sua vez, doutor Fernando, estamos aqui pegando a sua apresentação. Ah, então tá bom. Ô Thiago, por favor, há um formulário de novo lá para quem não fez a inscrição, mesmo só para o pessoal preencher, que a gente tem um cadastro lá, aquele formulário que você fez no webinar, por favor. Ah, tá, eu vou habilitar ele de novo aqui, espera lá. Tá, obrigado. Bom, está habilitar. Estamos passando a bolinha, então você consegue deixar na sua apresentação através dessa barrinha ali no canto esquerdo, tá bom? Só para eu te lembrar. Tá bom. Depois que o Thiago falou isso tudo, eu tenho algumas novidades boas, tá? Para que vocês possam utilizar a plataforma NEC Academy de maneira tranquila. Eu vou falar a respeito primeiro das E-TECs, tá? O professor César Fernandes não pôde estar presente, porque ele representa a sua TECs com relação à área curricular, tá? Mas só para falar de maneira rápida, eu tenho que agradecer a Gabriela, que ela colaborou com a gente na reelaboração curricular do curso de rede de computadores. Obrigado, Gabi. E também do... O que ela nos passou no de rede, também a gente acabou utilizando a inter-incomunicações. Esses dois cursos TECs são das E-TECs, a gente acabou utilizando muito da plataforma do NEC Academy da CINCO, porque a gente precisa ficar alinhado com o mercado. Nós temos uma plataforma que está super alinhada com o mercado, então nós também precisamos seguir esse espaço. E isso aqui é um ponto interessante. O Tiago falou dos professores que capacitarem e tem um motivo muito sério aí também. Só para vocês terem ideia, nós temos uma equipe curricular no Centro Paulo da CETEC, das escolas técnicas, e uma outra que cuida da participação superior, que é da CEDU. E lá na CETEC nós temos o professor Mastari Gutz, o professor Célio, o professor Hugo e eu, que nós estamos revisando, nós vamos fazer a relaboração de alguns cursos, olha aí, com 20% EAD. Então, nada melhor do que você já ter uma plataforma educacional pronta para estar alinhada com, já alinhada com o mercado e já pensando que vários cursos vão começar a ser implementados EAD. Existem também outras possibilidades de que estão sendo geradas demandas, tanto da CETEC, como o professor Duarte falou com relação ao Minha Chance, e também existe a Secretaria de Educação. Elas também estão contratando empresas, contratando professores, só para vocês terem ideia, o SENAC é uma que está entrando também na Secretaria de Educação para poder elecionar. e muitos, muitos, muitos cursos vão estar com percentual EAD. Tem até um estudo da SESU a respeito do curso Rede de Computadores para ter 40%. Então, nada melhor do que essa plataforma para vocês estarem, vamos dizer assim, entre aspas, confortáveis, claro, não vão estar confortáveis, mas pelo menos vão ter um guia para vocês, um guia para o aluno para seguir. E esse guia vocês podem contar com o NET Academy para poder trabalhar com isso, porque se nós já estamos pensando no currículo em cima do que tem de melhor no mercado hoje, e vou até falar alguma parte, tem empresas que a gente conversou ontem, teve uma reunião com uma empresa grande, um player grande no mercado, e ele falou, precisamos de gente que mexe com a infraestrutura, então nada melhor do que você ter os seus alunos prontos para o mercado de trabalho e você também podendo utilizar os 20%. Agora, falando um pouquinho da FATEC, eu também leciono na FATEC, eu sou um cara que joga a bola na ETEQ, joga a bola na FATEC também, o professor Longato, o professor João, também fazem as suas atividades na FATEC, e na FATEC outro dia isso aconteceu, nós tínhamos muita aula para reforço, e lá a gente disse, vamos colocar para o pessoal fazer um trabalho, sem nada, você manda eles lerem capítulos que estão lá no Metacard, de algum curso, vão a IoT, e aí vão fazendo essas atividades e até recebem no final um certificado, então além do aluno poder ter o conteúdo, vamos dizer assim, ele já vai ter também algo a mais que é um certificado, aí vai ser assinado por nós, como o professor João Gato falou, vai ser um certificado para ele que para o mercado também vai ser um diferencial na hora que ele estiver concluindo o curso, que pode ser o curso de ADS, que pode ser o curso de rede ou qualquer outro curso que tenha afinidade com essas tecnologias, e já será isso, eu acho que se quiserem fazer alguma pergunta está à disposição, obrigado, hein? Maravilha, professor Didier, muito obrigada, Gabi, pode voltar para a nossa apresentação, pessoal, vai colocando as perguntinhas lá no chat, que já a gente vai abrir o nosso box, tá bom? Ou no chat, no Q&A embaixo, onde tem o Qzinho e o A, que a gente também responde por lá. Bom, agora vou dar uma palavrinha com vocês, eu acho que muitos de vocês já me conhecem, eu sou a Lohani, tem aquele que ficar lá no chat do WhatsApp perturbando vocês, mandando um monte de link, mandando um monte de coisa toda hora, pedindo um monte de coisa, mas com boas intenções, mas sempre instruí-los e apoiá-los aí nessa jornada que eu fiz com Networking Academy. E eu queria falar um pouquinho sobre o pessoal que já é Academy, em primeiro lugar, que é a pequena música da minha psicóloga, por favor. Pessoal que já está na academia, a gente já é um tempo, eu estou na psicóloga já há cinco anos do Centro de Fósseis do Rio como academia, então tem uma galera com um histórico muito bom, já são experts no nosso programa, na plataforma, já conhecem tudo sobre o currículo. Então, vocês vão continuar com a trajetória de vocês, mas agora com o apoio central, centralizado ali, do João, do Dianne, do Lach, enfim, de toda a equipe do Centro Paulo Souza, e em relação aos cursos, o Tiago passou as instruções para vocês de treinamento, eles vão fazer agora os comunicados oficiais, a gente vai estar sempre apoiando vocês, respondendo os e-mails, respondendo as mensagens, mas a oficialização das mensagens vem agora através da sua centralização, que é como funciona a hierarquia do UFC aí, e a gente vai estar acompanhando tudo isso, tá? Em relação ao pessoal que está chegando agora, que não conheceu o programa, ou que já ouviu falar, mas quer se tornar um instrutor e não sabe como, esse slide, ele é um passo a passo de como criar a sua academia, até o momento em que você se torna um instrutor. Mas calma, aqui não é para você seguir todos os passos deles, eu vou explicar agora. Para quem ainda não tem uma academia, a gente tem um formuláriozinho que vocês vão preencher e vão criar a academia de vocês. Para isso, a gente precisa de um contato principal. Esse contato principal é a pessoa que vai ficar responsável pela sua unidade, pela sua FATEC, em administrar, em passar para o colega, cadastrar usuários, enfim, fazer uma comunicação direta tanto com a FISCO quanto com o João e para o ESC que vai estar gerenciando a parceria. Então, isso é uma responsabilidade, a gente tem sempre que tenha um cliente, que isso é uma responsabilidade de você cuidar dessa parceria dentro da sua unidade de FATEC. Tá bom? Esse é o papel de contato principal. E aí, quando você cria essa parceria, você vai fazer o seu primeiro acesso à plataforma, tem um termo de uso de usuário, para você já que não priorita em nada de mais, é tipo um clique no aceite, como quando você vai fazer um e-mail, toda a plataforma tem isso e já foi realizado, pelo tempo que passou, então fiquem tranquilos. Vocês vão dar esse clique no aceite e vão começar a utilizar o ambiente. Ao utilizar o ambiente, vocês vão ver que o nosso conteúdo de exploratórios, como a Gabi explicou lá no portfólio, ele já vai estar disponível para vocês, porque são cursos de autoaprendizagem, são cursos mais curtos, já introdutórios, então vocês podem abrir esses cursos tranquilamente. Em relação aos profissionalizantes, é onde entra essa parte de treinamento de instrutores que o Thiago e o professor Didiane comentaram com vocês. Então, vocês precisam passar por essa habilitação. Não adianta você abrir a academia, entrar e já querer abrir o CNA. Você precisa passar por esse processo antes. E aí, é onde entra o apoio do João, o meu, a gente vai estar sempre lá respondendo as perguntas de vocês e fazendo acompanhamento. Tá bom? Então, ativou a plataforma, colocou os colegas dentro, está todo mundo usando, fez treinamento de instrutor, você tem a independência de vocês e vão responder por tanto, pausouso. E aí, a gente tem um grupo de WhatsApp bem legal, onde tem bastante gente já. Eu acredito que o WhatsApp ele só comporte 200 pessoas, né? Então, pode ser que a gente venha abrir um segundo ou até um terceiro no futuro. mas é uma forma mais rápida e eficiente se a gente está ali se comunicando, trocando ideia e vocês ajudando uns aos outros, né? Os mais experientes ali dando a mão para a galera que está chegando agora. Tá bom? Então, para se tornar um instrutor cívico, vocês já sabem que vocês precisam fazer esse treinamento em relação ao portfólio profissionalizante. O CNA, o CNA, o CNA, o CNA, o CNA, e aí tem lá os introdutórios que vão estar disponíveis para vocês, tá? Um processo muito importante para quem é coordenador ou quem vai vir a ser coordenador é garantir que a sua academia está vinculada ao CNA, que é o passo 6 ali. Então, o que você precisa fazer? Você vai lá na aba do seu gerenciando, vai clicar em relacionamento com o SC, vai enviar uma solicitação, o João vai aprovar e aí você vai conseguir abrir seus cursos profissionalizantes a partir desse movimento, tá? Sem isso, você também não consegue abrir, porque a gente vê muita gente falando poxa, eu já me formei, já me tornei um instrutor físico, mas eu não consigo abrir turma. Provavelmente é por esse facinho que está faltando. Tá, isso não está explicado, não está de printem nada, por quê? A ideia é que a gente possa fazer uma triagem com vocês, falar com cada um de vocês que preencheu o formulário, que eu vou passar o link para vocês já já, para que a gente possa ter uma conversa e entender se a sua academia já existe. Porque pode ser que você fale, olha, não tem na EPEC de Ribeirão Preto o Sistema de Worker que encabe. Na verdade, existe. Aí você vai mandar uma solicitação para a gente duplicar, vai ter alguma questão de sistema, enfim, vai ser um processo muito mais doloroso e demorado. Então, a gente prefere fazer dessa maneira, tá? A gente vai passar, então, o passo a passo para vocês comunicarem com a gente e entendermos qual é o seu perfil. Se você é um instrutor que não tem uma academia e a gente vai abrir uma academia e você vai vir a seu coordenador, alguém vai ser designado para ser o coordenador dessa academia, ou se simplesmente você vai ser inserido dentro de uma plataforma já existente, de uma conta já existente, tá? Então, só para que você tenha uma lida rápida, eu acho interessante se vocês puderem tirar um print dessa tela para entender como é que é o processo, o procedimento de uma criação de academia até se tornar um instrutor. Seria bem legal para depois se gerarem dúvidas de vocês. Mas, por favor, Zabri, próximo slide. Mas a ideia é que através desse formulário que a gente está colocando aí no chat, Gabi, você pode colocar, por favor, os links no chat para o pessoal? Através desse formulário que o Thiago criou, que é o mesmo formulário que vocês utilizaram para cadastrar para esse evento. Então, quem já fez, não precisa repetir essa data. Mas, se você entrou porque o colega passou o link da reunião, preenche, coloque seus dados lá, indique se você já faz parte de uma academia ou não, porque é através desse formulário que a gente vai conseguir avaliar qual é o seu cenário e como a gente vai dar prosseguimento à sua entrada no meu programa ou à sua continuidade, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho aí com vocês nos próximos dias aí para deixar tudo em forma, tá bom? E se você tem algum colega professor que tem um interesse no programa e não pode estar aqui hoje por algum motivo não vai conseguir assistir a gravação, por favor, passem os nossos e-mails, a gente está à disposição para conversar, para explicar o programa, tá bom? E fazer a mesma coisa, ou inserir essa pessoa em uma academia já existente ou criar a academia dele. E é isso, com dúvidas, eu e o João estamos aqui, não sei, João, se você quer dar uma palavrinha, mas eu acredito que do nosso lado é isso, os próximos passos e a gente tentar entender qual é o seu perfil e como te vincular. É isso mesmo, tem aquele link lá, não sei se é bom te colocar o link para eles solicitarem em uma academia ou aguardar o rupo ou o que você acha? Isso, está no chat ali, preenche o formulário, o site do Netacad para quem pediu e os nossos e-mails também estão no chat. Tá bom. Eu estou pegando aquele link direto da Císcola. Desculpa, João, acho que não entendi. Tá, deixa eu te passar aqui. É que tem um link que é aquele lá candidatar-se como academia. Isso, mas aí a gente não, isso, mas a gente não vai compartilhar agora porque a gente primeiro vai fazer a triagem para eles não mandarem duplicados, lembra? Não, tá ok, combinado. É, porque, pessoal, temos 138 academias, como o Gabriel falou lá no início, então, imagino que muitos de vocês não saibam que a unidade de vocês é uma academia. A intenção dessa reunião é justamente isso, é a gente poder propagar a mensagem dessa parceria para que vocês saibam que existe hoje um controle que a gente vai expandir cada vez mais, crescer, né? Agradecemos, inclusive, os professores que fomentaram isso lá desde o início. A gente tem uma equipe maravilhosa hoje do Centro Palavra Souza coordenando todo o programa, então, não se preocupem que vocês vão ser muito bem atendidos nesse sentido, tá? A gente vai estar resguardando todo mundo e atendendo a galera que está sem academia aí. Então, é muito importante que vocês aguardem esse contato após preencher o formulário ou entrar em contato primeiro também, porque a gente não vai conseguir controlar quem entrou no evento ou não para fazer o contato com vocês. Então, vocês precisam dar esse primeiro passo para falar com a gente para que a gente possa fazer essa triagem, entender se você já tem uma academia na sua localidade, na sua unidade ou não, tá? Então, esse passo é muito importante. A partir disso, a gente vai enviar se você vai preencher o formulário de impressão em uma academia ou se a gente vai direcionar você direto para o Tiago lá para o cronograma de instrutores e formação, tá bom? Só complementando uma coisa, você pode estar em mais do que uma academia. Então, todas as E-TEC, E-PATEC, se você estiver ministrando aulas, você vai ter que estar na academia, tá? Porque quando você solta lá o certificado para os seus alunos, ou que você coloca, fica vinculado ao nome da FATEC e da E-TEC, tá? Então, por exemplo, o professor que tem 15 FATEC e 30 E-TEC, se estivesse na academia, ele vai fazer parte de todas e ele vai abrir as turmas, né? Ele vai ficar direitinho. Então, sempre você abrir a turma com seus alunos da sua E-TEC ou FATEC numa academia da sua instituição. Evite abrir de outra, de outra, FATEC, tá? Porque cada uma é uma academia. Porque, já tive uma solicitação de aluno uma vez, eu falo, pô, mas por que eu estou fazendo o curso na academia X e Y? Porque não na minha, né? E aí, como agora a minha Lohan está me acertando todos os nomes, podem ficar tranquilos. Se precisar em todas as academias vocês serão inseridas. Exatamente. Exatamente. Tem alguns pontos de contexto, assim, para vocês botarem em mente, né? Claro que a gente vai instruir vocês pelo e-mail depois, mas é importante que vocês façam o curso de orientação que a gente vai enviar para vocês para a gente. Isso é super importante, que vocês tenham essa introdução à plataforma, ao ambiente, porque às vezes a gente vê que a galera abre a academia três meses depois e ainda se sente perdido porque não realizou o curso. Esse é o primeiro passo, é o passo primordial para que vocês consigam se encontrar no ambiente. A nossa plataforma era super intuitiva, vocês estão me vindo, estão lá gritando na nossa frente, mas é legal que vocês façam essa parte de explorar e tomem esse curso. O curso durou uma horinha, super rápido, para você ver como é simples, né? E aí, a gente também tem a nossa gerente técnica para ajudar vocês e o nosso suporte da plataforma. Então, eu hoje sou a gerente de contas, gerente de programa, que vai estar ajudando vocês a se instalarem, a se comunitarem com a SC de vocês, a levarem a parceria para a unidade de vocês, mas a parte de suporte técnico, suporte de plataforma, dentro do próprio Netflix em Academy, vocês vão encontrar um espaço, que é o NET Academy Sport, para realizar esse tipo de comunicação, tá bom? E acredito que o meu recado final seria esse mesmo. Então, muito obrigada a todos, obrigada a todos os apresentadores, a equipe de Santos Paula Souza, maravilhosa, Duarte, eu escutei todos os seus elogios, muito obrigada, é um prazer trabalhar com vocês, faço muito mesmo dessa parceria, de atuar com o Santos Paula Souza, os professores são maravilhosos, né? E aí, eu queria abrir espaço para a gente responder as perguntas, tá bom? Deixa só, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui, porque eu estou pelo celular e olhando a Gabriela compartilhar a tela, então a gente montou uma arquitetura aqui, não está tão fácil, mas eu vou conseguir, vamos lá. Ah, e muito importante, a gente vai enviar a gravação dessa call para vocês, desse evento, assim como as apresentações também. Vamos lá? João, se você quiser também tocar as perguntas comigo, fique à vontade, porque eu vi que tem um monte de perguntas para o Santos Paula Souza, mas vou começar aqui com o, qual o idioma dos materiais do curso, dos cursos císicos disponíveis pelo Santos Paula Souza? Então, eu vou responder essa, porque é assim, você tem lá mais de 20 cursos na plataforma, e esses cursos eles estão em diversos idiomas. Hoje, os principais são aqueles, Gabi, could you share please the slide with the portfolio? Os que estão em português são os que estão com o pezinho vermelho aqui que eu vou mostrar para vocês, então quando vocês obtiverem essa apresentação, deem uma olhadinha, está vendo? Os nossos principais cursos hoje, os carros-chefes, que estão bombando no mercado, eles estão em português, a gente trabalha todos os anos para conseguir traduzir mais ainda conteúdo para vocês, então fiquem tranquilos nesse sentido, mas os principais estão sim no nosso idioma, e que você tenha acesso a isso, basta selecionar na hora que for abrir o curso, mas isso também vai ser explicado na nossa triagem lá quando a gente entrar em contato com vocês. Mas é importante reforçar, né, Dona, que no final do dia os profissionais que serão treinados ali, olharão isso para o futuro, não existe nenhuma tecnologia hoje que vai ter algum tipo de tecnologicamente para a recuperação, a necessidade de customização, configuração, aprendizado, que não seja nada na língua inglesa, é uma realidade, a gente tem que ter o mínimo de noção ali, porque no final do dia, até porque lá na frente um profissional desse que for, por exemplo, buscar algum tipo de apoio no próprio suporte da Cisco, no TAC da Cisco, suporte em inglês. Então é importante sim ter essa visão que tem material em português, mas a necessidade do inglês é algo que tem que ter o mínimo necessário para poder compreender o mundo e saber que o mundo de tecnologia é baseado basicamente em cima da plataforma e da língua inglesa. Exato, muito bem lembrado, o motivo, isso é verdade, é um conselho que a gente pede sempre que os instrutores passarem para os alunos, porque não é porque o conteúdo está em português que na empresa que vai contratar lá ele vai ter a mesma oportunidade de trabalhar com os termos. E os termos não mudam muito, você vê que no nosso portfólio ele está traduzido e a gente não consegue traduzir literalmente os nomes dos cursos para o português. Então, reiterando aí, reforçando o que o Moutinho falou, é muito importante essa orientação aos alunos. Não precisaremos preencher o formulário novamente, correto? Posso aguardar o retorno de vocês. Não, pessoal, vamos lá, vamos instruir de novo. O formulário é para quem ainda não preencheu. Se você preencheu o formulário para estar nesse evento hoje, você não precisa preencher novamente. Se você não preencheu, você precisa realizar o preenchimento para que a gente possa entrar em contato com vocês, tá bom? E aí, a gente vai entrar em contato através do formulário. Se você não preencheu o formulário e não vai preencher, a gente não consegue entrar em contato com você. Aí você manda um e-mail para a gente. mas quem está lá no formulário a gente vai entrar em contato. Deixa eu ver o que mais. Eu não estou com acesso ao box aqui. Não falta uma melhor divulgação tanto para alunos, docentes e técnicos que trabalham no Centro Paula Sousa dessas academias e cursos? Com quem devemos conversar para saber das informações sobre os cursos e academias da unidade? Centro Paula Sousa, isso é para vocês. Tá, pessoal. A gente está estruturando, foi fechado há pouco tempo o contrato formal da FISCO com o Centro Paula Sousa. Então, a nossa equipe, a gente não poderia fazer fortes divulgações. a partir de agora, que está tudo estruturado, a gente tem a SC, tem o IPQ, tem o Fernando, o César, o Tiago, a Gabriela, a Lohane, todo mundo trabalhando junto, vai melhorar cada vez mais essa divulgação. Então, o Fernando vai colocar lá, vai sair nos meios de divulgação de populações, informações, tá, mas a gente até pede desculpa, mas a gente não poderia fazer fortes divulgações porque não estavam centralizadas todas as academias em um único local. não tinha umas que estavam ligadas a outras da SC, certo, o IPQ não estava bem definido. Agora, como está tudo certo, cada vez mais nós vamos melhorar a comunicação, né, com grande ajuda do Tiago, porque ele tem o acesso a todos os e-mails e a gente vai cada vez mais fazer e incentivar isso daí, tá, mas pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem de imediato, tá o meu e-mail da Lohane, com certeza a gente vai responder para vocês, fiquem tranquilos. Perfeito, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pessoal, o link da IPD Week, da semana IPD, que a Gabi comentou, também está no chat, ela colocou também no Q&A, tá bom? Para vocês olharem. Todas as gravações ficam online, vocês conseguem ver, inclusive quem está chegando agora, consegue ver o que aconteceu aí nos últimos anos. Vamos lá. Quem já fez o curso Adolescentious, necessita fazer novamente, se está em uma nova versão? Não, pessoal, não necessita. Inclusive, o próprio CNA também, quando vem novas versões, acontece uma espécie de bridging, então você não precisa realizar o curso novamente, tá? Pelo menos não do nosso lado. Gabi, temos outras perguntas? Eu não consigo ver, eu não consigo rolar o chat. Quem já é uma academia precisa tomar alguma ação? Se você estiver com instrutores precisando de treinamento, sim, o Tiago está com o cronograma aí aberto para vocês, para realizar as inscrições, se não, vocês podem dar continuidade ao planejamento, né? E eu acredito que o Centro Fala Sousa vai dar mais inscrições sobre a questão curricular. Qual o prazo deste contato? Temos uma data limite para receber este contato? João, você quer responder essa? É, na partir, hoje, é quinta-feira, a partir da semana que vem, nós já vamos começar a entrar em contato com todo mundo que preencheu o formulário inicialmente, né? E algumas pessoas que participaram já no WhatsApp, que foi exclusivo lá para os coordenadores que já estão mandando e-mail, a gente já está respondendo, tá? Mas a partir de segunda-feira, eu vou combinar com a Lohane, a gente vai resolver aí como vai ser feito o contato padrão e nós vamos atender todos, pode ser tranquilo, mas hoje, então, vai ser a partir do dia 15, tá? E nós vamos estar trabalhando normalmente. Podem aguardar o retorno. Como sei se na minha cidade tem uma academia? Exatamente o que a gente explicou. Se você ainda não é uma academia, você preencheu o formulário e nós vamos entrar em contato e através do seu e-mail, das suas informações, a gente vai checar no sistema se já existe uma academia na sua cidade. E aí, a partir disso, a gente pede para o contato principal inserir vocês ou, então, vamos designar alguém, um coordenador para abrir uma nova academia na unidade. Eu acho que é isso, pessoal. O que eu estou vendo aqui que a Gabi colocou para mim não tem mais nenhuma pergunta. Tem duas perguntas aqui que eu encontrei para mim. Tem duas perguntas que colocaram aqui. O Ronaldo perguntou se esses cursos entram naquele limite de cinco cursos anuais que os professores podem fazer no centro. A princípio, por esse ano, desde o ano passado, com a pandemia, essa restrição foi aberta. Então, por enquanto, não temos essa restrição de cinco cursos. Então, podem se inscrever em mais de cinco cursos que não vai ser bloqueado, não. Tá bom? E também, uma outra pergunta aqui que o Ronan fez. Quem não conseguir nota nessa avaliação final dos cursos, fica impedido de realizar novos cursos? Como toda capacitação que a gente promove, tem um limite mínimo de aproveitamento que precisa ter nos cursos, inclusive na avaliação final. Então, assim, não fica impedido conseguindo aí um mínimo de 70% de aproveitamento, não vai ter impedimento, não. Pode ficar tranquilo. E funcionário administrativo, o Wagner perguntou, se pode participar como instrutor Cisco. João, não tem problema isso, né? Inicialmente, a gente está discutindo isso daí, os instrutores Cisco, eles têm que estar vinculados ao magistério, tem que ser professor, tá? Mas, no Minha Chance, isso não tem nenhum impedimento. No Centro Paula Soura, inicialmente, eles vão ser instrutores para os cursos que vão estar ligados a alunos. Então, como eles não têm, não são professores, eles não podem fazer, mas eles vão poder participar do Minha Chance lá como instrutores e outros cursos livres que eles podem fazer. Mas, os que estão vinculados à aula de alunos, não. Mas, é ótimo eles fazerem porque eles vão ajudar a unidade, Minha Chance está precisando de bastante instrutor, Quanto mais instrutor tiver, melhor. Então, é bom que eles façam, que eles façam a parte introdutória toda da Cisco, né? Eles podem participar e aí todos serão bem-vindos. só em números, em números que eu acho legal falar, até agora no formulário tem 335 inscritos, né? Que participaram da, escreveram para poder participar desse webinar e mais de 50%, né? Tem interesse, né? Em criar uma academia, então é bem bacana esse número aí que mostra que, porque tem um pessoal que já conhece já, né? Tem um pessoal que está indeciso ainda, mas, assim, só para vocês terem uma ideia que isso aí vai ter uma divulgação bem forte quando estruturar certinho, né, João? Quando estiver tudo encaminhado aí, com certeza todo mundo vai ficar sabendo e não vai faltar academia para a galera participar. Excelente, Tiago. Muito bom. O pessoal, inclusive, está perguntando aqui se tem problema ter duas EPECs e uma FATEC. Tem academia na FATEC e uma... Não, não, gente. Pode sim ter uma academia para FATEC e EPEC. Na verdade, a estrutura já está sendo feita dessa maneira. é super importante que você tenha a sua unidade e tenha uma academia para você, porque quando você gera o certificado, sai com o nome. Então, se você botar lá EPEC Ribeirão Preto e você estiver em uma outra EPEC, a pessoa vai receber com outro endereço, né? Então, é importante que vocês tenham, sim, academias locais, tá? Nas unidades, nas cidades de vocês. Não tem problema nenhum. FATEC é FATEC e FATEC é EPEC. Isso é o que eu entendo, né? O pessoal me explicou. Então, estou passando a informação adiante. Tá bom? Então, é isso mesmo. Mesmo sendo tudo exceto o Paulo Assouza, nós todos somos irmãos aí, mas tem que separar por unidade. Mesmo em FATEC, se tiver em duas FATECs, o cara tem que abrir a academia na FATEC Santo André, São Bernardo e São Caetano. Quando ele abrir o curso Paulo de São Caetano, ele abre em São Caetano. Em Santo André, ele abre pela academia de Santo André. Quer dizer, a formação dele vale, ele vai ser instrutor e aí, se ele entrar em todas as DTECs e FATECs, ele vai poder dar aquele curso que ele está habilitado. É só a nomenclatura, porque realmente não o aluno, muitas vezes, reclama, ou então, não só o aluno, o diretor, por que está saindo de tal local? Está incentivando os alunos? Então, a gente tem que ter um controle sobre isso daí. Perfeito. Também perguntaram novamente sobre a semana IPD. Então, eu vou dar um... rapidinho aqui para vocês, mas não só um... Porque a Gabi apresentou já, né? Gabi, você pode voltar lá naquele slide do IPD, por favor? A IPD Week, gente, ou Semana IPD, é uma semana de atualização do programa. É um evento que acontece de três em três meses, mais ou menos, para que o nosso time técnico passem para vocês as atualizações do programa, só que a gente está tão técnica, falar um pouco sobre as questões localizadas, ou seja, compartilhar o que os outros países também estão vendo. A gente, geralmente, traz um instrutor nosso que está especializado em algum tópico dentro do Facebook Network em Akali ou de interesse do público para compartilhar com vocês a expertise deles. Gabi, não sei se você quer adicionar alguma coisa. E aí, a gente envia esse invite, tanto pelo e-mail de vocês, que é automático da plataforma, quanto o nosso time comunica, através do grupo de WhatsApp e através de e-mail, a realização das datas do... Desculpa, a data do evento. Tá bom? E aí, geralmente, são dois dias, né? Com duas horinhas numa manhã. Gabi, queres adorar algo? Bueno, eu disse também que os recursos do Acre estão compartilhados com você e você pode estar nos aulas, nos recursos para a classe e estão à disposição de todos. Beleza, perfeito. Temos mais alguma pergunta, Gabi? Eu vi ali alguma coisa sobre os cursos exploratórios, também lá em cima. A academia só poderá ser aberta e iniciada depois que chegamos a capacitação? Não. Você já tem disponível os cursos, já tem disponível os cursos exploratórios, tá? Esses cursos que estavam lá do veidinho, que a Gabi apresentou, que são os cursos de autoaprendizagem, como a introdução à sabersegurança, fundamentos de sabersegurança, internet, essas coisas, enfim, empreendedorismo. Então, você já tem um leque de opções para lecionar em autoaprendizagem. O aluno vai fazer o curso de casa tranquilamente e aí, para os cursos profissionalizantes, sim, você precisa ter o treinamento de instrutores. Mas, como já tem afecção, a sua academia pode ser aberta antes disso, sem problema algum. Inclusive, se já houver uma academia, só você foi inserida. Se você é um instrutor do Cisco CCNA, gestão 7, como faço para participar como instrutor do Minha Chance? É, o Minha Chance, ele vai abrir aí algumas vagas para os instrutores, isso é divulgado no grupo, inclusive no grupo, que todos os discursos fazem parte, e aí o pessoal é convidado, porque, na verdade, tem que ter um horário diferente do que você está dando aula. Então, aberta a turma, oferecida, se você tiver disponibilidade, é vocês pela convidada a participar. Mas isso aí, o professor Duarte, o professor Fernando, o professor César, sempre passa para a VTEC e a VTEC quando tem alguma oportunidade. Bom, o Cyber Office, nós falamos, falamos, temos poucos e certos, até vezes e certos de fora, vamos ver se agora nas próximas chamadas a gente só tem a professora aqui do Centro Paula Sônia. Maravilha. Só complementando, como no formulário de pesquisa teve essa pergunta, quem tem interesse em assumir aulas no programa Minha Chance, com certeza o Duarte, o pessoal vai estar entrando em contato com vocês para saber, para explicar certinho como funciona isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Gabi, pode responder ao último slide? Por favor, graças. Então, pessoal, aqui está perguntando o Marcelo, como participar deste grupo do WhatsApp? Mesma coisa, a gente vai mandar as instruções depois que estiverem dentro da academia, já participando do programa, a gente vai estar colocando vocês, mas com muito cuidado porque tem essa questão da limitação de participantes, então provavelmente a gente vai ter que abrir um segundo grupo, tá? Então, basta um pouquinho de paciência para a realização desses passos como o João falou. Um último recado que eu ia dar, a gente encerra por aqui as nossas perguntas, sobre a nossa página do Facebook, todas as atualizações do programa, interessante para os alunos de vocês que estão passados lá, a gente compartilhou muita coisa sobre o programa de fabricação, então a gente fica desse apoio para seguir a nossa página no Facebook, que com certeza vai ter bom resultado e vocês vão receber notícias maravilhosas e também é importante ter o apoio de vocês por lá, tá bom? Dito isso, eu agradeço a todos os participantes dessa opção, muito obrigada pelo espaço também na minha fala, Gabriel, Gabi e galera do Centro Paula Sousa, se vocês tiverem alguma coisa para finalizar, fiquem à vontade. Essa é a minha deixa. Aqui, gente. Não, só queria agradecer a equipe do Centro Paula Sousa pelo apoio, pela super parceria, agradecer o interesse dos instrutores, dizer que estamos à disposição para poder implementar essas academias, implementar esses cursos e poder dar o apoio necessário para que vocês sejam exitosos e tenham sucesso junto ao programa com essa colaboração. Obrigado. Muito bem, gente. Então, acho que vou entrar por aqui, pessoal. Eu não, mas eu tenho o meu rosto da sessão e ali pode ficar à vontade. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigado a todos pela participação. Acho que esse evento foi bem interessante. Acho que deu para tirar bastante dúvidas, mas nós estamos aí para ajudar todos. Uma boa semana e bom final de semana a todos. Obrigado a todos. Sucesso a todos sempre. Um abraço. Abraço a todos. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.